Música 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 Oi, meus amores! Hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer Esses arquinhos aqui, ó Porta guardanapo É muito lindo, fica muito delicado Principalmente pra casamento, fica muito lindo mesmo Então, pra fazer esses nossos arquinhos O que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de ferrinho Esses ferrinhos vocês encontram A dois reais Eu comprei nessa espessura aqui Mas vocês podem comprar liso, assim como vocês quiserem Vamos precisar de pérola Eu comprei um saco de 500 gramas de pérola Que foi R$59,50 É um pouquinho carinho Mas se você dá uma pesquisada em sites e tal Você encontra mais em conta E também vamos precisar de um Como é o nome disso aqui que eu esqueci? Alicate Alicate, sim Vamos precisar de um alicate e olha a ponta fininha Então, pra fazer É muito simples É só você Pode aproximar É só você pegar a pérola, ó Coloca uma Duas pérola Lembrando que você tem que cortar, tá? Um tamanhozinho É só você medir Como é que você quer no seu guardanapo E corta E assim você coloca duas pérola Vem com seu alicate Pega bem na pontinha, assim E gira ele E fecha Com a pontinha do alicate Porque aí fica muito mais fácil Pra você fazer Aqui, ó E vem com o outro lado Aqui Com a pontinha do alicate Você aperta E vai assim Modelando Que é pra ficar Pra você Pega assim E Aqui, ó Deixa eu tirar esse daqui Pra vocês verem Isso que eu fiz Ó, fica uma cobrinha assim Ó, bem legal É só você ver a espessura E você vem com o outro E coloca No seu Guardanapo E aí você vê A modelagem Que você quiser Vai ficar assim, ó Desse jeitinho E aí Fica todo assim Fica lindo E super delicado Pra você Decorar uma mesa Fica muito delicado Então é isso, gente Inicial Eu só quis mostrar Esse guardanapo Ficou lindo É super fácil Como vocês viram Super simples No instante Vocês fazem Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece de dar like Se inscreve aqui no canal Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Me sigam nas redes sociais E bye Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau